Aloha! Sejam muito bem-vindos à nossa leitura de cartas aqui no canal. Eu sou Vivi Armani e sou muito grata pela sua presença aqui hoje. Sinta-se em casa, pois o único intuito desse vídeo é transmitir as mensagens da espiritualidade para você. E olha, eu tô sentindo que hoje a mensagem vai ser forte. Gente, tem alguém que entrou aqui angustiado, tem alguém que entrou aqui com a cabeça cheia de dúvidas, mas eu já vou avisando, o universo não vai deixar você sair daqui da mesma forma que você entrou não, hein? O trabalho de hoje vai ser transformador. Vamos vibrar para abrirmos nossos corações, para recebermos as mensagens da espiritualidade. Vamos lá! Vem comigo, agora é o momento de você relaxar, colocar aqui em minha mesa suas questões, questionamentos, suas dúvidas, os assuntos. Universo, peço que nos inspire com sua sabedoria infinita, que nossas mentes e corações sejam abertos para recebermos as orientações que tens a nos revelar, trazendo esclarecimento, paz e felicidade. Que nenhuma pessoa hoje presente saia daqui sem ter seus pedidos atendidos. Derrame amor, sucesso e positividade na nossa mesa hoje. E assim seja. Mahal! Vamos lá! Hoje é um dia especial aqui no canal. Hoje nós teremos Roponopono para curar a vida amorosa, a cura do coração da pessoa amada. Vamos vibrar em cima dos nomes deixados nos comentários. Então participe deixando os nomes ou as iniciais aqui embaixo. Hoje o casal cigano aqui na nossa mesa. Certo? Vamos lá! Vamos começar! Eu vou colocar aqui uma carta-chave para a nossa mesa. Lembrando que esse é um vídeo de leitura coletiva. É muito importante que você saiba discernir aquilo que é para você. É muito importante que você encaixe a sua realidade, aquilo que é para você. E olha, lance para as galáxias aquilo que não for. Combinado? Uau! Já abrimos com 10 de copas aqui. Olha, tem algo que eu quero te entregar no dia de hoje, tá? E a espiritualidade diz que eu vou dizer algo para você, que provavelmente eu não sou a primeira pessoa que vai falar sobre esse assunto. Você provavelmente já escutou esse assunto em outro lugar. Então, vou falar sobre esse assunto, mas esse vídeo ele vem com uma confirmação para muita gente que clicou nele, tá? É um vídeo confirmação. Um vídeo confirmação de amor. Você que escutou uma mensagem, você que quer confirmar essa mensagem, esse vídeo aqui vai confirmar muita coisa que você ouviu. Então, preste atenção, tá? Coloque teu coração aqui na mesa. Você que está me assistindo, provavelmente pediu esse sinal. Tem sim alguém que fez muita fofoca aí, tá? Pode ter falado de você. Estou sentindo uma energia de falatório na mesa. Nada grave, mas falatório. Criou alguma situação de intriga. Um ambiente pesado em algum lugar que você frequenta. Mas olha, a espiritualidade diz que tudo vai se ajeitar em breve. A espiritualidade, ela vem pedindo aqui para que você esqueça o passado. Você pode não ter boas recordações sobre esse passado. Então, não fique pensando. Solte aí para as galáxias. Sabe, tenha uma energia contrária na sua vida que tenta colocar alguns impedimentos. Tem alguém bem perto de você atrapalhando algumas conquistas. Alguns objetivos. Mas a espiritualidade diz para você fazer uma oração. Para você enviar uma boa energia para essa pessoa. Vamos ver quais os sinais que você veio confirmar nesse vídeo. Olha, a mensagem principal aqui vem dizendo para você se soltar. Não se prender mais às situações que só atrasam a sua vida. Que só atrasam o seu progresso. O desapego aqui é muito importante, tá? É um desapego justamente para você conseguir aí evoluir. Você que vem atravessando um período de lutas, rupturas, principalmente na vida afetiva, olha só. O nosso jogo vem falando de semeadura. E vem falando que você ainda não colheu aquilo que você plantou. Isso tudo que está acontecendo no momento é passageiro. Certo? Tem um mal que será cortado pela raiz em breve. Tem um mal que se retira por completo da sua vida em breve. Olha, que nem ervas daninhas. Vai ter um corte das ervas daninhas aqui. Eu vejo aqui que os pequenos hábitos e até mesmo magos antigas, né? Atrapalharam aí alguns acordos. Veja também que você passou e enfrentou aí um ciclo de cobranças. Provavelmente houve rompimento, tá? Com a pessoa amada. Houve rompimento, mas espiritualmente vocês estão ligados, conectados ainda, tá? E olha só, nada vai ficar oculto, não. Tudo virá à tona. Tem um movimento aqui trazendo à tona algo que estava escondido. Você vai ficar sabendo de tudo. Pensa em alguém e vamos prosseguir. Pensa em alguém e vamos prosseguir. Alguém pode ter te cortado Alguém pode ter se afastado de você Alguém pode ter até tirado você da vida Estou percebendo aqui uma grande decepção Você se decepcionando com alguém Mas há males que vêm para bem E essa pessoa, depois que se afastou de você Ela sofreu muito Ela já colheu o que ela plantou também E eu vejo aqui uma energia De alguém muito tímido Alguém muito contido Alguém com receios de falar dos próprios sentimentos para você E essa pessoa preferiu se afastar Brigar, se afastar Manter-se fechado, tá? Cortar o relacionamento de vocês Eu percebo aqui que essa pessoa não tem tanta segurança Para se arriscar E essa pessoa pode até estar correndo demais na vida Olha, pode ser que essa pessoa esteja em movimento Uma correria na vida dela Pode ser que ela esteja fazendo muitas coisas ao mesmo tempo E é por isso que ela não está tão de frente para você Atendendo aí, de repente As suas necessidades Por isso que ela se afastou um pouco, tá? Certo? E aqui eu percebo, gente Tem uma grande tristeza Uma tristeza da alma, olha Algo que separou vocês Mas olha, aqui fala também de recomeço Fala de tristeza Mas fala de recomeço Eu vejo que essa pessoa vai mudar com você Vão acontecer algumas mudanças, tá? Essa pessoa, ela virá com novidades Olha, a roda da fortuna Olha aqui Um novo começo E eu vejo que você Deu espaço demais para essa pessoa E ela não se conforma Ela não se conforma Tá? Você deixou essa pessoa fazer muito o que ela queria E ela não se conforma de algo Que você, de repente, teve que chamar a atenção dela Ou que você não insistiu Tá? Tem alguma situação aí que você decepcionou essa pessoa Alguma atitude que você tomou Pode ser que você tenha deixado essa pessoa ir assim Pode ser que você tenha aberto a porta Não tenha tentado segurá-la Tá? Eu sinto que essa pessoa Percebe uma solidão E sente uma falta de você Tem uma mudança de vida Uma transformação muito grande para você Em breve Tem alguns acontecimentos aí Muito positivos Aproveite ao máximo Essa energia, tá? E siga o teu coração Olha a volta da pessoa amada Que também pode ser, tá? A volta da pessoa amada É fato Para quem estiver separado Isso vai acontecer, tá? Tem uma situação Da tua vida Que vai mudar de uma hora para outra E essa pessoa que você mentalizou Que você trouxe aí para a nossa mesa Vai se curvar aí diante de você Vai vir falar com você E eu vejo aqui vocês andando juntos, hein? Tem gente que vai andar junto, olha Vai deixar alguém Alguém vai ficar triste com isso, tá? Com essa situação de vocês Não vão agradar a todos Mas eu vejo vocês andando juntos Lado a lado Você e essa pessoa Quem é essa pessoa, Vivi? Essa pessoa que você trouxe para a nossa mesa Porque você trouxe alguém para a nossa mesa E olha só De novo, tá? Esse é um vídeo de confirmação É um vídeo que está falando de assuntos Que você já ouviu Em algum lugar Seja no meu canal Ou em outro canal Não importa Alguma mensagem que você já ouviu Em algum momento Alguém falou Na rua Em casa Não sei Algo que mexeu com você E esse vídeo veio para confirmar isso Tá? Vejo vocês andando juntos aí E olha Eu estou sentindo aqui De braços dados, hein? Vejo uma conexão muito forte De braços dados Parece que eu fecho os olhos E eu vejo aí Dois mãos Vejo alguém segurando a tua mão aí Para não soltar mais Tá? Muitas pessoas que estão assistindo Vão receber sim Vão escutar palavras de amor aí Do ser amado Vamos lá Vamos colocar um pouco mais de energia Aqui na nossa mesa Vá pensando no ser amado Vá trazendo o ser amado Para a nossa mesa Uau! Dois de copas aqui, ó A espiritualidade está renovando Está trabalhando aquele coração Essa pessoa vai tomar coragem, viu? Olha aqui Uma atitude de coragem As de espadas A própria coragem A própria iniciativa E o dois de copas Essa pessoa vai tomar uma atitude de coragem Uma atitude corajosa Olha aqui Pensando muito em você A tua vida efetiva Ela vai subir de nível Você então vai começar a prosperar no amor Estou percebendo aqui Uma prosperidade do amor Depois de um fim O recomeço Vejo que muitas barreiras aí Serão Derrubadas Necessidade de você não se esquecer De você Tá? Lembrando pessoal Que essa é uma leitura coletiva Tá? É muito importante Que você saiba Encaixar aí a sua realidade Olha, eu vejo alguém Sofrendo muito Por causa de uma separação aqui A maioria das pessoas Que clicaram nesse vídeo Pode ser que sejam separadas Pode ser que sejam afastadas Do ser amado Ou com alguma dificuldade De se encontrar De conversar Tá? E eu percebo Que tanto você Como a outra parte As duas partes Estão sofrendo muito Olha Por conta de um afastamento Por conta das dificuldades Por conta aí da distância Certo? Mas olha só Eu vejo a justiça Se manifestando Na tua vida Em breve Tem coisa boa chegando Tem luz Ó Que vai ser acesa Alguém que se sente sozinho Mas que não necessariamente Esteja sozinho Só se sente sozinho Pode ser que essa pessoa Esteja com alguém Pode ser que essa pessoa Tenha amigos Mas mesmo assim Ela se sente sozinha Porque ela quer você Na vida dela Tá? Olha aqui É alguém que já pensou Em vir brigar por você Ou já brigou com alguém Já discutiu com alguém Olha Por sua causa Olha Pra te defender Certo? Pode ser alguém Olha Que já brigou Numa rodinha de amigos Aqui Olha Rodinha de amigos O três de copas Brindando com o chope Aqui Tá? Olha Alguém brigando Pra defender você Em uma rodinha de amigos Ou na presença De conhecidos Tá? Tá bem forte Essa energia Aqui na nossa mesa Também Certo? Vamos virar A nossa carta-chave Ali Pra gente ver Qual é a nossa energia-chave Da mesa E eu já vou abrir Os dadinhos Pra vocês Vou pegar os dadinhos Mas primeiro Eu vou ver Essa carta-chave Aqui Gratidão universo Esse é um vídeo De confirmação Tá confirmando Pra muita gente Que tá assistindo Olha aqui gente A temperança A temperança Vem como carta-chave A nossa jogada-chave Aqui Olha Certo? Nesse arcano Nós temos Nós temos Nós temos a combinação Perfeita Entre as coisas Do céu E da terra Olha E aqui deixa bem claro Olha O céu E a terra A carta é dividida A carta é dividida ao meio Olha Tá vendo? A temperança Ela tempera Ela equilibra Ela realiza misturas Em alguns tarôs Ela carrega os jarros Da alquimia Tá? Então Olha só No amor Principalmente Ela vem dizendo Que é tempo de refletir O seu relacionamento Ele pode estar aí Sobre a influência Dessa carta Sobre a influência Da temperança E aqui vem indicando Que é um relacionamento Que está se elevando Que está evoluindo Grandes decisões Não podem ser tomadas De um momento para o outro É isso que a temperança Vem dizendo Ela tempera Ela prepara Tá? Grandes decisões Não podem ser tomadas De uma hora para a outra É preciso refletir É tempo de refletir Tá? No amor Eu percebo Que nessa carta Que ambos Estão em sintonia O céu e a terra Justamente os opostos Essa é uma carta Que une os opostos Tá? Então um Sente falta Do outro Porque um Se sente muito feliz Na companhia do outro Tá? Então aqui eu percebo Um relacionamento feliz E com tendências emocionais E com tendências emocionais elevadas Transformar E eu vou tirar o outro E eu vou tirar também O norte astrológico aqui hoje Eu vou colocar um norte astrológico Na nossa mesa Vamos lá Vamos lá Pense na pessoa amada Uau! Casa 4 Olha Já estão caindo Alguns dadinhos Aqui Libra Olha aqui Aqui que eu acabei de falar Sobre o equilíbrio O elemento ar Também Libra É um signo do elemento ar Que a gente percebe A necessidade De se equilibrar Da temperança E Libra Vem confirmando Olha Vem falando também De equilíbrio Tá? Justamente De pesar as coisas Olha Nenhuma decisão Importante Pode ser tomada Da noite para o dia Lembre-se disso Eu acho que essa frase Vai falar com muita gente Que está assistindo Porque você sabe Tem muita coisa Que deve ir aí Para o seu devido lugar Primeiro E olha o amor Que coisa mais linda Aqui na mesa Olha o amor A espiritualidade Ela vem revelando aqui Uma movimentação Tá? Olha Fala de movimento Fala de alguém Que vai mudar com você Que vai mudar com você Tá? Marca aqui uma pessoa A pessoa que você pensou Que você vibrou Que você trouxe Para a nossa mesa A espiritualidade Vem marcando Essa pessoa Vindo falar com você E é uma pessoa Que já percebeu As suas atitudes Tem algo Tem algo que você gostaria Que essa pessoa reconhecesse E ela vem reconhecendo Essa pessoa Ela andou perturbada Por muito tempo Ela andou pegando aí Muita negatividade Você pegou Negatividade Dessa pessoa Porque a negatividade Se transmite Tá? É transmissível Você se sentia Pesado Pesada Pesada Perto Dessa pessoa E essa pessoa Carregada Ela percebeu Que ela precisa Se livrar De muita coisa E eu percebo Aqui que vocês Possuem um elo Maravilhoso Um elo de amor Muito forte Olha o coração Aqui Um elo De amor Muito forte Faça uma meditação Olha Faça o Roponopono Hoje nós teremos Roponopono Aqui no canal Roponopono Tem tudo a ver Com Libra Olha o signo De Libra na mesa Tem tudo a ver Com a temperança Porque justamente O Roponopono Ele vem pra limpar E equilibrar As energias Então Olha só Confirmando Essa energia Maravilhosa Que nós teremos Daqui a pouco Aqui no canal Vamos ver O nosso norte Oceológico Aqui Leão Olha A necessidade De se amar Se amar Em primeiro lugar Antes de amar O próximo Tá No caso Eu vejo aqui Que tem gente Que está assistindo Que se dedicou Muito A outras pessoas E acabou Se esquecendo Então o leão Ele vem falando Da necessidade De você Se olhar Com mais carinho Provavelmente Muitas pessoas Que estão assistindo Estão passando Por um longo Período Ou passaram Por um longo Período Em que deram Mais atenção Aos problemas Dos outros Ficaram Ficaram correndo Pode ser Pode ser Pode ser que você Tenha notado Que essa pessoa Já mudou Com você Pode ser Que você Tenha notado Algumas mudanças Essa pessoa Não é a mesma Tá E eu vejo E eu vejo Que essa pessoa Guarda dentro De si Alguns problemas E agora Ela está vivendo Em uma agonia Por conta disso É uma pessoa Fechada Como eu falei Tímida Mas é uma pessoa Que sabe o que quer E eu estou percebendo Que essa pessoa Ela viveu Uma crise Muito forte Pode ser Que esteja Em crise Ainda tem ser Amado Que ainda Está em crise Mas ela não gosta De ser julgada E por isso Ela não fala Do assunto Certo? Daí eu percebo Que muita angústia A qualquer momento Essa pessoa Pode explodir Estourar Está vivendo Uma situação No limite E o que eu percebo É um grande amor Essa pessoa Querendo se abrir Para você Tá Ela tenta Te rodear Conversar com você E ela virá Assim Falar com você Tá Essa pessoa Ela quer se abrir E é com você E a espiritualidade Mostra assim Que alguns obstáculos São presentes Hoje Mas que serão Resolvidos No campo Afetivo Vejo As portas Se abrindo Para você Vejo você Cortando Algumas pessoas Da sua vida Também A necessidade De cortar Algumas pessoas Da sua vida Pessoas que dão Opiniões Indesejadas Pessoas críticas Demais Invejosas Tá Então olha Recentemente Eu vejo Que você já começou Fazer uma limpeza E continue Fazendo Vejo que É necessário Você tirar Algumas pessoas Aí Eliminar Algumas pessoas Do seu círculo social Certo Você viveu Um período Muito tóxico Principalmente Nas suas amizades Algumas pessoas Se afastaram De você E olha só Isso foi Livramento Tá A temperança Aqui no jogo Ela traz também Uma proximidade Das soluções Das transformações Da sua vida afetiva Se você está esperando Alguma solução A temperança Já vem mostrando Olha A solução Já está a caminho Tá Temperança Já vem trazendo Aí A solução E é justamente Porque a temperança Abriu o jogo Aqui Ela está No lugar Chave do jogo Que eu digo Com certeza Nos próximos dias Aí Você vai ficar Sabendo Do porquê Essa pessoa Está tão estranha Com você Tem gente Que vai ficar Sabendo O porquê Por que Que essa pessoa Está tão estranha Aí com você Tá Tem muita Proteção espiritual Na mesa Também E eu vejo Que você Você vai Dominar Uma situação Aí Nada vai te atingir Tá Fique tranquilo Olha a proteção Aqui Nada vai te atingir Você Tem proteção Aí Alguém que você ama Que no caso Foi muito sugado Sugado Aí tá Veja as energias Da pessoa que você ama Sendo sugado Vamos tirar uma carta Aqui Da anatomia Da bruxa Só pra gente Confirmar Aqui Antes de encerrar O nosso jogo Pense no ser amado Traga a energia Dessa pessoa Pra nossa mesa Vamos lá Uau Olha aqui A terra Sonho Olha só Lembra que eu falei No começo do vídeo Tem gente que vai receber Aí respostas Em sonho Fique ligado Fique ligada Tá E olha Sonhos Alguns dos seus sonhos Sendo transformados Em realidade Olha Brotando Eu vejo aqui Que alguém que você ama Está sendo sugado Sugada Por uma pessoa Que só vem tirando Que só vem tirando proveito Já começou a ver A real face Para que essa pessoa Acorde Acorde Tá E olha Outra coisa Mantenha os seus planos E segredos Olha O que você plantou Mantenha em segredo Ore Peça Para o universo Abençoar Teus planos Antes de tomar Qualquer decisão E não conte a ninguém Eu vejo Que alguém chega Muito agoniado Muito agoniada Vem te contar algo E aqui fala De uma grande virada Na sua vida afetiva Tá Tudo chega Na dose certa No momento certo Aí para você Tem assunto pendente Que vai ser resolvido Em breve E eu vejo Alguém chegando Para falar Conversar com você Tá Vejo uma solução Apesar de todo Sofrimento Uma solução A espiritualidade Vem apresentando Essa solução Através A temperança Você pode nem ter Percebido Mas a solução Já está na tua Porta aí Certo E olha só Tem uma energia Aqui de choro Muito forte Tem alguém chorando Arrependido Por alguma coisa Que te disse E vem um pedido De perdão Para você E é nessa vibe Que eu termino Esse vídeo de hoje Essa foi a minha Minha mensagem De hoje para você E eu espero Que de alguma forma Eu tenha Respondido Tenha entregado O sinal Que o universo Pediu para que eu Entregasse Que esse vídeo Tenha falado com você Se você sentiu Que esse vídeo Foi para você Me conta aqui embaixo Se você sentiu Se você recebeu Esse sinal Me conta Aqui embaixo Conta para mim Tá Tem alguém Pensando muito Em você E é justamente Por causa desse Desenrolar Aí das coisas Tá Você que chegou Até o final Conta para mim Também Vivi Fui até o final Vou deixar mais um comando Aqui para você Agora Mais uma afirmação Nós estamos na semana Das conexões Vou deixar um comando Para você Ative esse comando Escreva assim Eu irradio o amor E atraio conexões Profundas e verdadeiras Eu irradio o amor E atraio conexões Profundas e verdadeiras E assim nós encerramos Também a nossa semana Das conexões Você já ativou Sua conexão Lá no meu Instagram Então corre lá Se você ainda não ativou E se você não me segue Por lá Aproveita Porque vem novidade Aproveita Começa a me seguir Porque vem novidade Pelo Instagram Para você Grandes novidades Tá Eu só tenho a agradecer A você que chegou até aqui Não se esqueça De contar para mim Conta tudo Que eu quero ficar sabendo Beijos no seu coração Eu amo você Eu olho para você E digo Mahal